Música Deputada SNRT, Rússio Governo, a total atenção, Barroa Estrangeiro, NB, desconfia a lo pesca ilegal, Iha, Tassi, Timor. Deputada bancada SNRT, Sede Lígia Faria dos Santos, Rússio Governo, a total atenção, Barroa, Rússio, NB, Atau pesca ilegal, Iha, Tassi, Timor, Iha, Tassi, Timor, a desconfia a lo pesca ilegal, Ikan, Protegida, Anesan, Ikan, Balaya. Declaração, Rússio Deputada SNRT, Atau de declaração política, Iha, Plenaria, Parlamentar Nacional Segunda. Iha, Mós, informação, Ita, Lê, Bebe, Ita, Rona, Iha, Notícia, Iha, Media, Fosa, Icona, Barroa, Ida, Rosa, Pune, Sida, Honarang, Iusin, Maru, A União Excelente, Vice-Ministro, Sira, Monsaray, Tamba, Ita, Perculpa, Ulu, Clio, Iha, Governo, Sétimo, Governo, Iho, Bamos, Iha, Rona, Iba, Maikassa, Ita, Ne, Baleia, Serne, Fó, Impacto, Bote, Tebes, Baitania, Ikan, Sira, Ita, Iha, Tassi, Lara, Ibe, Agora, Amirona, Kataka, Ró, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, Agora, Tama, Filho, Fale, Mai, Ró, Intenção, De, Angalo, Pesquisa, E, na realidade, Austrália, Iba, Andor, Ró, Ida, Iba, Imi, Rússu, Ba, Governo, Hato, Favor, Ida, Tau, E, La, Atenção. Iha, Partecelo, Presidente, Aportil, Feliciano, Da Costa, Clarifica, Ró, Ró, Ida, Atraca, Provisório, Iha, Porto, Dili, Iha, Ló, Ró, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, Iha, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, Ró, Ida, 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 Ró, Ida,